A genética realmente é algo incrível, e é ela que determina quando o assunto são anomalias ou mutações. Assim como algumas pessoas acabam nascendo com esses tipos de características, no reino animal não é diferente. E como nós aqui do canal de curiosidades, assim como vocês, somos muito mais do que ultra curiosos, nós selecionamos e compilamos 7 desses casos fantásticos, porém chocantes de animais que nasceram com essas berrantes mutações. Gato Meia Meio Até parece imagem de Photoshop, mas essa gatinha realmente existe e se trata de um gato completamente natural. Ele tem o rosto dividido exatamente no meio por pelo de duas cores, de um lado fios pretos e olho verde, do outro fios laranja e olho azul. A gatinha tem essa aparência especial graças ao quimerismo, um fenômeno que ocorre quando dois embriões se fundem no útero. Essas condições é extremamente rara, e a impressão que temos é que seus genes diferentes entraram em um acordo e decidiram se manifestar igualmente um de cada lado. Cachorro estranho Em fevereiro deste ano, nasceu um cachorrinho muito estranho nas Filipinas, e foi batizado de Ciclope. Tudo aconteceu com uma ninhada de 7 filhotes, 6 nasceram em condições normais, mas quando o último da ninhada nasceu, imediatamente notaram que ele era completamente diferente dos demais. Isso porque possuía apenas um olho que se localizava bem no meio da testa, e ele não tinha nariz, mas sim duas línguas que ficavam para fora da boca, uma saindo de cada lado. Infelizmente, esse cachorrinho durou apenas algumas horas de vida e acabou morrendo poucas horas depois de ter vindo ao mundo. 4 pernas Antes de falarmos sobre esse patinho esquisito, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar a notificação. Um patinho feio surpreendeu sua dona ao nascer com 4 patas em uma fazenda no sudoeste da Inglaterra. Uma estranha mutação deixou o pequeno patinho com duas patas extras além das duas normais. A dona do animal disse que ficou paralisada quando percebeu a anomalia. A ave foi estudada por cientistas da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, que coletaram amostras de sangue do animal para identificar a mutação genética no DNA. A condição do animal é rara, mas não é única no mundo. Cobra de duas cabeças Esses casos são raros, mas não inéditos. E segundo especialistas, a chance dessa anomalia genética acontecer é de 1 em 10 milhões. Essa cobra não só tem duas cabeças, como também possui ambos órgãos reprodutores, feminino e masculino. Assustadoramente, as cabeças dessas cobras não se dão muito bem, e constantemente uma tenta atacar a outra. Esse diferente animalzinho foi comprado pela estrondosa quantia de 45 mil reais por um biólogo nos Estados Unidos. E depois, ela foi encaminhada a um centro de biotecnologia. Zebra de bolinhas Com marcas especiais, um filhote de zebra que tem pintinhas em vez de listras foi visto no Parque Maasai Mara, no oeste do Quênia. O animal possui melanismo, um fenômeno no qual há grande quantidade de melanina em seu corpo. Esse fenômeno é algo muito raro e pode tornar a zebra mais vulneráveis na natureza, pois as listras desses animais servem para confundir predadores. Leões, por exemplo, podem escolher um indivíduo com bolinhas que se destaque no grupo, o que facilita a caçada. E com certeza ela não passará despercebida. Cabra Ciclope Esse animal estranho nasceu apenas com um olho enorme bem no meio de sua testa. A pequena cabra sofre de cicrópia, uma condição que ocorre quando os dois hemisférios do cérebro não se separam, o que resulta na construção de apenas uma cavidade ocular no crânio. Com apenas um olho, ela é considerada um milagre na comunidade onde nasceu, uma vez que a rara patologia atinge um em cada 16 mil animais. A história da cabra Ciclope já percorreu o mundo e hoje a pequena cabrinha sobrevive na aldeia do nordeste da Índia. Jacaré Albino Convenhamos que esse jacaré totalmente branco é de tirar o fôlego, não é mesmo, Curioso? De uma beleza fora do comum, o animal tem uma doença chamada de albinismo, que nada mais é do que um distúrbio genético em que o indivíduo nasce sem a pigmentação da pele. E por conta desse distúrbio, pode até danificar a visão do animal e causar maior sensibilidade à luz. A mutação genética ocorre devido à falta de melanina no corpo, pigmento marrom escuro ou preto que colore cabelo, pele e íris de pessoas e animais. E então pessoal, o que acharam do vídeo? Qual desses animais com anomalias ou mutações genéticas você achou o mais estranho? Compartilhem com a gente aí pelos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Se você gostou, então já vai aí clicando no joinha e deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, então corre lá, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber vídeos novos toda semana. E até a próxima, Curiosos!